Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só que se encontrar com o mar E deu o dom a minha voz e o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem, a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus criou pra cada um Seu próprio dom E junto com cada talento uma missão Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder Pra outros deu a inquietude do saber Da pedra fez o diamante, a prata e o amor E deu pra cada criatura um tesouro Ele guardou a joia de maior valor Deu de presente pra este humilde cantador E fez você pra mim E fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Criação divina que eu ganhei Do Criador E fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Give me to you, you know I, 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 I need a miracle It's more than physical But I need to feel it from you Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Em nome da família Nossa gratidão a cada um Que saiu de suas casas A cada um que tirou um tempinho Para vir aqui Compartilhar esta noite Compartilhar este momento E em nome da família Começa a entrar em uma nova fase da sua vida E nós vamos celebrar este momento E nós vamos celebrar este momento E estar à frente de tudo E nós vamos celebrar os 15 anos da Emily A Emily Cailane Lima Borges E para iniciar Convidamos a mãe Lenilda Lima Lima da Silva Acompanhada de Lenilda 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 Lima da Silva Me disseram a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Essa música traduz muito bem o que a família sente pela índia É muito grande o amor que todos têm por ela Nesse momento a nossa assistente está aí circulando nas mesas Com um caderno, é um caderno de recordação desta noite da Índia Deixe uma mensagem especial para ela E é exatamente 15 anos atrás Deus nos presenteava com mais um sopro de vida Anunciava-se a chegada de Emile Cailani A família se encheu de alegria, foi um momento muito especial Ela vem acompanhada do príncipe João Vitor Assunção Senhoras e senhores, nossa debutante Emile Cailani A família se encheu de alegria, foi um momento muito especial Amor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só do Senhor pra cantar Pelo dom a minha voz de plenidade Fez a lua pra servir de inspiração Pela emoção, a gente vê o quanto essa noite é especial pra família e pra Índio E é com o coração transbordando de alegria que a nossa debutante agradece todo o carinho, todo o amor Todo o empenho da família pra realizar este sonho E eu convido agora, ela que já está emocionada Convido a mãe, Clemilda Que vem ofertar uma joia para a Emily E essa joia tem a psicologia do brilho da mulher que começa a despertar a partir deste momento Como uma coisa também tem a comparação O que é isso? Emelie, como sua mãe está muito emocionada, eu tenho aqui algumas palavras dela E ela começa dizendo, filha, te amo No dia em que você nasceu, foi uma felicidade imensa Foi um tempo de medo, de não saber ser mãe Mas foi um momento muito especial quando eu soube que era o verdadeiro amor O amor incondicional que eu já sentia por você E hoje você está completando 15 anos Me sinto ainda mais feliz Pois Deus nos proporcionou viver esse grande momento Momento de mãe e filha E até agora, a cada instante, fico cada vez mais grata Feliz aniversário, filha São as palavras da sua mãe E eu convido também os avós Avó Cecília Para vir cumprimentar A nossa debutante Emelie E ela tem um presente muito especial Talvez o mais especial É uma Bíblia Para te guiar em No livro mais lindo do mundo O mais lido e vendido do mundo Você vai encontrar todas as informações que precisa Bem, meninas A partir de agora, o mundo Ele começa a se descortinar para você Com muitas novidades E são novidades que seduzem Que enchem os olhos Algumas são muito boas Outras nem tanto Então saiba que por onde você andar Os sorrisos que você tiver E as dificuldades também A tua família sempre vai estar do seu lado Para te apoiar Para te guiar Para te instruir Nunca se esqueça disso E para te guiar Nesses passos A psicologia Do sapato Da sapatilha Que fica para trás E vem agora O salto alto Quem vai fazer isso São os seus padrinhos E eu convido eles aqui agora O Hilton E a Cleguius Assunção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E com os que vocês veem Mas é fácil fazer Mas é Como o aviso Todo e a bordo E todo uma luta Darling, just die right To follow my knees I found a girl Amém. 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 E agora, os padrinhos Hilton, Inley e Nilson vão apresentar a nossa debutante a Sociedade Presente. Quem quiser, pode aplaudir. Amém. 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 Muito obrigada ao tio, ao padrinho, o tio e o padrinho. Convido agora o príncipe para assumir a mão da nossa debutante e dançar uma valsa especial. E minha alma é a qual eu tento, que eu tento, que eu tento, de novo e novo e novo. Eu vou levantar o infinito, que eu tento, de novo e novo e novo. O que é isso? 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 O que é isso?